Teve até banda de música para marcar a volta do posto de saúde do bairro Centenário. Depois de cinco anos fechado para a reforma, ele volta a prestar atendimentos facilitando a vida dos moradores do bairro, como a dona Vera. Volta o posto pra cá, né, e a população do Centenário, né, feliz, feliz eu então, né, já agradecia a Deus, né, por isso, porque vai ser muito bom pra nós, muito bom. Nós, idosas, né, precisamos, né, de um local de saúde mais perto pra nós, mais acessível, né. O posto leva o nome do médico Pedro Puzina, já falecido. De segunda a sexta-feira, a população terá acesso a serviços variados. Hoje nós trabalhamos com clínica médica, com acolhimento do enfermeiro, com coletas de CP, com coleta de materiais, né, com preventivo do câncer. Trabalhamos com consultas odontológicas, rodas de terapia intensiva, trabalhamos com toda a parte básica que se tem na saúde da família. Pretendemos agora, nos próximos meses, trazer pra cá também a ginecologia e a pediatria, como a gente tem de referência em todos os postos de saúde. Com a melhora na saúde básica, a expectativa é de menos atendimentos na emergência do Hospital Montenegro. Nós que defendemos o Sistema Único de Saúde, defendemos uma saúde pública de qualidade, ficamos muito contentes e elogiamos mais uma vez o prefeito e a secretária, e a secretária pela coragem de abrir o ponto de atendimento, de abrir essa unidade de saúde e, quiçá, abrir outras unidades de saúde no município pra atender a rede básica que é tão necessária. O prefeito Cadu Miller garante que a ideia é ampliar os atendimentos de forma descentralizada. E a gente sabe que a população de Montenegro, pelo tamanho que a cidade se transformou, distribuída como está, precisa ter um atendimento mais localizado, né? Então, essa aqui do centenário, do industrial que a gente está reformando, muda a boi que logo, logo vai ser reinaugurada também, mostra que a gente consegue pulverizar mais o atendimento, fazendo com que as pessoas não precise se deslocar tanto pra ter um atendimento médico, odontológico, e isso é uma finalidade do município. Nós temos como prioridade na administração cuidar da saúde das pessoas. E não é só a saúde quando a gente está doente, mas sim a saúde preventiva. E fazendo um movimento como esse, inaugurando uma unidade como essa, num bairro como esse, eu tenho certeza que a gente vai desafogar muitos outros pontos e dar um atendimento melhor pra comunidade montenegrina. Obrigado. 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 Obrigado.